Caraca, ela pula, amor O papel mora, o roxo tem aqui tirando um rapaz com o corpo do seu pai O papel é muito difícil Eita Parela, vem e fala, poxa, mas não é isso Olha o parelho, depois vai bater, meu filho Tô indo aí Ai, eu quero É, pra pé tomar O meu filho, com essa mão, eu acho que não sei se eu sou o que, sabe? Já tá, não sei se eu sou o que, sabe? Aí, a mão deixa que eu dar o meu barco Se eu pegar mais chato, ó Caiu? Caiu? Caiu, vou passar lá, só E botando com a gente Não, 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 não